O helicóptero não vai conseguir pousar. Leva todo mundo para os fundos e dá um jeito deles subirem. Vamos! Não. Ele é meu. Beleza, nós saímos do campo bloqueador. Chalna, pode ajudar? Vai ser cada meta por si. E agora? Não consegue subir pelo meu braço, consegue? Ralph, o que pretendi fazer? Lembra, bebê girafa, eles deram um salto no escuro com você. E é por isso que eu vou dar um salto por eles, Sherlock. Todo mundo faz uma fila reta. Deixem os braços perto do corpo. Deixem isso parado. Entendi. Fica aqui, com os braços juntos! Você não vai vencer essa luta? Mas eu posso vencer. Nós não fomos apresentados formalmente. Todos me chamam de Nevasca. Deixa eu te mostrar porquê. Levasca, abaixa! Levasca, abaixa! Levasca, abaixem-me. Você me salvou. E você salvou eles. Bom trabalho. Vamos sair logo daqui. Acaba com ele, Fletch. Olha que beleza. Os metas estão a caminho. Bravo! Tem alguma coisa errada com o Barry. Eu nunca vi essas leituras na roupa dele. Ele está gerando mais de 2.86 bilhões de joules de energia. Isso equivale a quase três raios combinados. O cicado tem uma resistência à energia, mas não há tanta. Barry. Barry! Ele não vai parar. Nunca mais vai machucar a minha filha de novo. Pai! Não! 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 Desculpe, eu deixei ele fugir. Não. Você me trouxe de volta. Você me trouxe de volta. Você me trouxe de volta.